We're All Going to the World's Fair é um filme de drama, found footage, misturado com um desktop movie que mostra uma adolescente entrando num jogo roleplay na internet, que é o título do filme, na busca de fugir dos problemas que ela encontra em casa, principalmente da solidão. E pelo que a gente consegue entender do filme, ela mora só com o pai, que é totalmente ausente ao ponto de não aparecer no filme em nenhuma cena. E o que dá a entender que a mãe dela é ausente e ela não tem muitos amigos, fica a maior parte do tempo no quarto, que é o sótão da casa, vendo vídeos na internet, num player muito parecido com o do YouTube e vendo principalmente pessoas que entraram nesse desafio chamado We're All Going to the World's Fair. O primeiro plano do filme já começa a mostrar pra gente como vai ser a montagem desse longa e vale que dizer que a produção desse filme é super enxuta, ele foi roteirizado, dirigido e editado pela Jane Schrembach. É um nome meio difícil de falar, mas é esse mesmo. E esse também foi o primeiro papel da Anna Cobb como a Casey em We're All Going to the World's Fair. A Casey então decide entrar nesse jogo, nesse roleplay de terror, em que aparentemente as pessoas começam a fazer o upload desses vídeos e começam a sentir ou deixar de sentir algumas sensações no corpo e a história vai seguindo mais ou menos assim quanto ao desafio. A própria diretora disse numa entrevista que eu vou deixar linkado aqui embaixo pro Lincoln Center, o canal de filmes de cinema do Lincoln Center, ela fala que antes de fazer a produção desse filme, antes de ter toda a ideia da concepção do filme, ela fez um documentário sobre Creepypasta, sobre essas histórias que são construídas por muitas pessoas ao redor do mundo, né? E o We're All Going to the World's Fair é exatamente isso. Ele bebe completamente nessas Creepypastas, nessas histórias que são construídas como o Slenderman, sabe? Construídas através de imagens e relatos e vídeos e animações que as pessoas vão adicionando ao lore, né? E uma coisa que a própria diretora também fala e que é muito um lema desse filme é que as pessoas que estão nesse jogo, que estão nesse mundo da Creepypasta, elas têm meio que um acordo em que tudo que está sendo postado lá é verdade, mesmo que não seja verdade. Isso é até uma frase que ela usa, a diretora que ela usa, que ela viu essa frase enquanto que ela fazia essa pesquisa dela pra fazer esse documentário que depois funcionou como um mood board pro filme dela. Então, todo mundo que tá jogando aquilo entende que é só um jogo, que é só uma brincadeira, né? Mas a nossa protagonista, interpretada pela Anna Cobb, numa atuação perfeita no seu filme de estreia, ela consegue transmitir muito essa necessidade da protagonista daquilo ser verdade. E ela quer que aquilo seja verdade a tal ponto, pra fugir de uma forma de uma fuga da vida, dos problemas da vida dela de verdade, que ela acredita naquilo. Então, tem até um momento que ela tem uma conversa com um outro participante, digamos assim, e ela se toca ali que aquilo não é verdade, entendeu? É só um jogo. Então, ele é um filme que passa por isso, passa por essa ambientação de Creepypasta, de estar num jogo, digamos assim, né? Jogando algo na internet. E a montagem do filme, ela contribui muito pra contar essa história, porque como eu falei, ele é um drama found footage e desktop movie. Então, ele mistura uma montagem mais tradicional, normal, né? Uma câmera objetiva, que é como se a gente estivesse observando ela, a protagonista fazendo a cena, vivendo a história, junto com cenas found footage. Então, cenas que ela grava, cenas que ela tá caminhando, né? Ela vai filmando as coisas e vai falando. Uma montagem bem mais experimental até, né? E também o aspecto de desktop movie, que é o que acontece num desktop, né? Então, as chamadas de Skype, os diálogos desse filme são todos através de chamadas do Skype. Então, toda essa montagem que mistura uma fotografia bem limpa, quando é uma montagem mais tradicional, dá pra ver que tem todo um cuidado de iluminação muito bem, muito bom. Então, a imagem em si é muito limpa, a imagem digital. E misturado com essa baixa resolução do found footage, com toda essa linguagem característica desse tipo de gravação. Então, se tu é fã de found footage, se tu gosta de um filme mais drama, assim, junto com um bizarro, esse filme é pra ti. Por exemplo, se tu gostou de Benis Virio, que é um filme bem mais pesado, eu acredito, mas segue um pouco dessa mesma mecânica, assim, acredito que tu possa gostar de We Are All Going To The World's Fair. E eu gostei muito de assistir esse filme, foi uma experiência muito legal, porque eu senti que eu fui confrontado, de certa forma, com uma montagem diferente daquela que eu tava acostumado. E é bom, eu gosto de consumir um filme que usa uma linguagem bem específica e bem única, assim, acho que a diretora, editora e roteirista Jane, ela conseguiu dar um toque muito característico pro filme dela, ela conseguiu pegar esse universo da Creepypasta e também inserir num ambiente familiar cheio de problemas e uma solidão da adolescência e todas as fugas que a personagem buscava, tudo isso ficou muito, muito, muito bem colocado pra mim no filme. E a trilha sonora, a escolha das trilhas, pra mim, foi o tempero, foi o que uniu ainda mais tudo isso, porque é uma trilha bem melancólica, mas também, não sei, meio indie, eu gostei. E a forma com que ela aparece nos créditos iniciais e finais, e também os próprios gráficos do filme, né? Os gráficos, eu digo os títulos, os créditos, pra mim ficou uma estética muito legal, tudo junto, assim, fechou muito bem. Nesse filme que não é só um found footage e também não é só um terror, ele tem uma carga dramática bem grande, né? Esse conflito da protagonista com um mundo que não é real e que ela usa como uma fuga de não ter que lidar ou de até não ter escapatória do mundo real dela, né? Então, ela usa aquilo como uma fuga. Mas falando um pouco ainda da montagem, esse filme, ele tem planos muito longos, né? O próprio primeiro, a primeira cena do filme tem quase só um plano dela na frente do computador e esses planos, eles criam uma claustrofobia e, ainda mais, eles criam a sensação de que a qualquer momento algum jump scare vai acontecer. Mas eu já te garanto que não é esse tipo de filme. Ele usa desses planos longos com muita informação, seja visual ou sonora, né? Pra realmente criar essa sensação claustrofóbica e pra deixar a gente sempre no pé, assim, da cadeira, do banco, do sofá, esperando algum jump scare, né? Pelo menos foi assim que o filme me impactou. Então, é isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Mas não se preocupa, se tu não gosta de jump scare, não é esse tipo de filme, tá? Vale muito a pena conferir esse filme. Eu gostei demais da forma que ele é apresentado. A atuação da Ana Cobb é perfeita. E, pra mim, até é um ar de inspiração, assim, tu poder ver uma produção com poucas pessoas envolvidas e com um resultado tão único, tão criativo, tão legal de assistir e que consegue surtir tantas emoções, né? Então, se tu gostou do vídeo, não esquece de deixar um like. Isso ajuda muito, sério. Muitas pessoas assistem o vídeo até o final e eu sei que comentar, às vezes, né? Não tem muito o que adicionar, a gente só quer consumir. Então, o like é uma forma que tu consegue interagir aqui e, né, ajuda a gente a produzir cada vez mais conteúdo e é legal, ok? Vão agora aparecer no final também alguns outros vídeos, algumas outras indicações de filme. Se tu quiser, fica à vontade pra assistir aí. Um grande abraço e tchau. E aí Tchau.